Bom dia, você está no Orla TV, o canal do Jornal da Orla na internet. Você pode acompanhar essa transmissão, que agora é ao vivo, pela nossa página no Facebook, pelo canal Orla TV no YouTube ou então pelo portal jornaldaorla.com.br. E hoje damos sequência a nossa série de entrevistas a respeito da retomada das atividades nesse ambiente de pandemia, mas com segurança. E nesse contexto, o Porto de Santos tem uma participação fundamental na vida da cidade, na relação do Porto com as cidades que o abrigam. Para falar sobre um assunto tão importante quanto esse, eu convidei dois especialistas, o consultor portuário Fabrício Fierdomenico. Bom dia, Marco. Bom dia pela sua participação. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de debater sobre portos, principalmente com você, com o Regis, a quem eu também estendo meu bom dia. Vamos fazer um bom debate. E também participa da nossa conversa, Regis Gilberto Prunzel, o presidente do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Regis, obrigado por aceitar o convite. Bom dia. Marco, bom dia. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, também com o Fabrício, e debater temas importantes para a Baixada e para todos os nossos segmentos aqui. Exatamente. Meus amigos, estamos em um ambiente de pandemia, infelizmente ainda não atingimos a desejada imunidade coletiva, ao menos 70% da população vacinada. Então, a atividade econômica ainda não foi retomada na sua plenitude. Mas, nesse contexto, não se pode esperar atingir essa imunidade para retomar algumas atitudes com vista a essa retomada do desenvolvimento econômico. E o Porto de Santos, nesse contexto, aqui na nossa região, tem um papel fundamental. E a gente percebe, não é uma novidade nesse meio de pandemia, mas que, enquanto o PIB brasileiro apresenta bons resultados, não acontece essa distribuição de riqueza, geração de renda, empregos e também tributos. E Santos, nesse contexto, acaba sofrendo esses efeitos. Regis, gostaria de saber de você, nesse contexto de pandemia, o que pode ser feito para a retomada da atividade econômica aqui na nossa região? Quem deve fazer o quê? Uma boa pergunta, Marco. Primeiro, eu acho que a gente pode começar, e eu posso relatar o que nós fizemos até agora. Nós, como atores que estão envolvidos na atividade portuária, Sopesp, desde o início do ano passado, março do ano passado, quando nós tivemos a confirmação da pandemia, adotou aí, seguindo orientações, Ministério da Saúde, Danvisa, uma série de protocolos no sentido de garantir, principalmente, a saúde de todos os atores envolvidos nas atividades portuárias. O porto, o Marco e o Fabrício, ele não parou. Nós, em 2020, tivemos aí boas movimentações, obviamente, calcadas e baseadas nesses protocolos de saúde e segurança que foram adotados. E isso nos ajudou a continuar a nossa atividade portuária, ajudando, obviamente, na geração de trabalho, na geração de renda para os municípios. E essa atividade portuária também contribuiu com os impostos aqui para os municípios da Baixada, principalmente Santos e Guarujá. A atividade portuária hoje é responsável por dois terços da arrecadação municipal. E isso contribuiu muito para que os municípios pudessem também contribuir no trato da pandemia, principalmente nas questões estratégicas, de saúde, de transporte urbano. Enfim, geramos, então, a renda e a receita para que os municípios também pudessem cumprir com o seu papel. E isso é muito importante. A gente fica muito feliz de poder contribuir com isso. Não só pela atividade portuária, no ano passado, mas os nossos associados têm uma carteira de investimentos, principalmente de repotencialização, nas suas capacidades terminais, ampliando suas capacidades. A questão da própria ferrovia, fazendo a sua atualização, obras estratégicas, que estão em andamento desde o ano passado, também não pararam. E isso pôde manter uma geração de emprego direta na atividade portuária, que manteve também um bom nível de desenvolvimento na nossa região, Marco. Então, projetos que estavam em andamento, de construção, projetos de construção civil, projetos de instalação de novos equipamentos, esses projetos continuaram ao longo de 2020. Então, nós fechamos um ciclo, digamos assim, do ano de 2020 de muito aprendizado no quesito como lidar com as nossas atividades portuárias, como lidar com a nossa continuidade ou contínua proposta de desenvolvimento, de crescimento, de aumento das capacidades no momento de pandemia. Então, nós fomos muito felizes no ano passado. 2021, Marco, ele continua com essa mesma pegada, vamos dizer assim. Nós continuamos fazendo uma operação portuária muito boa. A gente tem mantido aí bons volumes. A autoridade portuária tem confirmado isso com as divulgações recentes dos grandes volumes movimentados, dos aumentos de volume em relação aos anos anteriores, o que comprova que o planejamento do ano passado, a organização de todos os atores, que não é só do operador portuário, mas tem muita gente envolvida nisso, e essa organização está nos trazendo bons resultados, e esses resultados continuam em 2021. Assim como as obras também continuam em 2021. Então, fazendo esse pano de fundo, Marco, eu poderia dizer para você que a gente está muito bem preparado para uma retomada. Essa retomada, nós temos aí uma expectativa alta de retomada de movimentação de carga em todos os segmentos. A gente pode falar desde carga geral, com tênis, granel. Então, há uma expectativa de que o mundo voltando ao normal, e nós aqui na Baixada, apesar de sermos o porto mais importante do Brasil, nós temos uma conexão com o mundo todo muito forte. Então, nós dependemos muito do que acontece também nos outros continentes. E há uma expectativa muito grande de que a gente vai ter movimentação, demanda de cargas, movimentação de cargas de todos os segmentos, muito grande assim que a gente tiver um novo normal, digamos assim, onde nós tivermos um controle maior sobre a pandemia, sobre o COVID. e nós entendemos que nós estamos preparados. Preparados porque a gente não parou. Então, a gente continuou fazendo a nossa atualização. Isso foi muito importante para a gente estar pronto para uma retomada e para a movimentação cada vez maior de cargas aqui nos portos da Baixada. Fabrício, o Regis fala para a gente de um setor muito promissor da economia, que é a atividade portuária, boa parte impulsionada pelo agronegócio, aqui no caso brasileiro. Já está conversando algumas vezes que uma parte dos brasileiros veem esse Brasil pujante como meros observadores, acabam não participando desse processo. Em especial aqui na Baixada Santista, nas cidades que abrigam o Porto de Santos. E aí, para complicar, temos essa pandemia que gerou uma série de complicações e também uma série de incertezas. E agora parece que começamos a retomar uma certa normalidade e temos uma perspectiva mais positiva. O que você acha que é possível fazer nesse momento? Quais atores têm que entrar em campo, entrar em palco? E o que eles têm que fazer para inserir a região, os seus moradores, os seus profissionais, nessa promessa de círculo virtuoso? Marco, primeiro a questão portuária. Como bem disse o Regis, o setor portuário no Brasil, e particularmente, acho que isso posso falar com certeza no mundo, foi um dos poucos setores da economia que não se desmobilizou, ou seja, não parou. Você teve problemas pontuais em função da Covid, até você teve casos nos Estados Unidos de estivadores que tiveram surto de Covid e isso acabou atrapalhando, por exemplo, a liberação de cargas. A China também acusou pontualmente alguns problemas como esse, coisa que aqui no Brasil, de alguma forma, foi mitigada, graças a uma ação muito assertiva por parte dos operadores portuários, que junto com os trabalhadores, acabaram se organizando, até o Regis pode complementar, se houve algum tipo de surto ou não aqui no Porto de Santos, eu desconheço, então o Porto de Santos e os portos no Brasil, e os portos no mundo, de alguma forma, não se desmobilizaram. Isso é importante. Segundo que, como disse bem o Regis, o Porto de Santos bateu recordes consecutivos, independentemente da forte queda do PIB que nós registramos no ano passado, e isso muito em função do agronegócio, ou seja, o mundo continuou comendo, o mundo continuou demandando comida, e isso acabou sendo importante para a demanda do agronegócio brasileiro. Além disso, a pandemia trouxe uma coisa importante para todas as economias, é importante estoque. E a pandemia pegou todo mundo com os estoques, principalmente de alimentos, muito baixos. Então, esses próximos anos, você vai ter uma demanda de formação de estoques, principalmente na Ásia, e isso vai demandar agronegócio brasileiro. Agora, a pandemia afetou muito os serviços, Marco. Isso tornou, em 70% do PIB nacional, ele é formado, essencialmente, por serviços. Então, quando o serviço não aumenta, ou pelo contrário, quando você tem uma forte queda no serviço, você tem dois efeitos. Primeiro, o efeito da queda da riqueza gerada na economia, de um lado, do outro desemprego. Não é à toa que, apesar de termos começado a voltar a crescer, registramos um PIB no primeiro trimestre de um crescimento de 1,3%, ainda temos uma taxa de desemprego superior a 14% no Brasil. Então, a primeira coisa que precisamos reagir é no setor de serviço. E Santos, ele é, tem uma forte base de serviço. A indústria está concentrada mais em Cubatão, a agricultura, a Baixada, não tem. Então, o que nós temos? É serviços. E o porto é o carro-chefe desse serviço. Então, o porto, ele é fundamental para que ele puxe essa demanda e geração de emprego e renda. O Regis, a gente sabe que as empresas portuárias têm como política assumir um papel de responsabilidade social, patrocinando projetos, promovendo uma série de ações. Eu queria que você contasse para a gente, durante a pandemia, o que foi feito para mitigar os efeitos dessa pandemia e o que as empresas podem fazer ainda mais para ajudar a população da nossa região. É um bom ponto, Marco. Eu acho que eu comentei agora há pouco da geração de emprego e da continuidade do nosso negócio. Eu acho que isso foi um dos pontos mais importantes, que a atividade portuária, que todos os atores envolvidos mantiveram a empregabilidade. Nós não tivemos grandes surtos, como o Fabrício comentou. Isso fez com que a gente pudesse contribuir de forma muito importante junto aos municípios no controle da COVID. A iniciativa social dos nossos associados é constante. E no ano passado, nós tivemos iniciativas fundamentais com doação de álcool em gel. Nós tivemos várias iniciativas, vários dos nossos associados contribuindo com as prefeituras da Baixada. Nós tivemos também associados contribuindo com fornecimento de recursos para os cartões dos alunos das escolas do Estado. Os alunos que não tinham mais aula, então eles também não estavam tendo acesso à merenda, à alimentação. Então, um grupo também de atores se cotizou e ajudou a fazer uma outra forma de amparo para essas crianças e para esse grupo da população que não estava mais tendo acesso à alimentação. Eu acho que a gente tem, de forma individual, um grupo muito bom de atores privados, de operadores, que tem iniciativas estratégicas junto às mais variadas entidades que cuidam dessa questão de assistência social, que cuidam da questão de desenvolvimento de algumas iniciativas que buscam apoiar, principalmente a população que em determinado momento acaba sofrendo um pouco mais. Eu acho que a gente tem, e quando você me pergunta, Marco, o que a gente pode fazer mais? Eu acho que a gente tem um leque já bem amplo de atividades sendo amparadas. Eu acho que a gente tem que pensar e a gente como organização privada, nós temos que pensar em manter isso. Nós vemos outros segmentos da economia local, restaurantes, grupo de eventos que foi muito afetada pela pandemia. E eu acho que a gente pode ajudar como entidade privada no sentido de manter aquilo que a gente já vem fazendo. Por um lado, a manutenção dos empregos, que assim que a retomada com todos os cuidados vai ajudar esses segmentos que foram mais afetados. E eu lamento aí, realmente é uma situação muito ruim para outros segmentos, mas eu acho que a gente pode ajudar no seguinte ponto, a manutenção dos nossos empregos e nós estamos vendo uma continuidade disso, eu acho que a gente deve ter até, se a gente pudesse fazer uma projeção, nós teremos um aumento na geração de empregos. Há uma expectativa muito boa de novos terminais entrando em operação nos próximos 12 meses ou até 18 meses, então a mão de obra deve aumentar na baixada. Eu acho que esse é o primeiro ponto de responsabilidade social nossa, manutenção dos empregos, geração de renda para os municípios, para que os municípios também possam seguir com seus planos estratégicos junto às comunidades locais e aí os nossos tributos, aquilo que a gente paga de ISS, de IPTU para os municípios vai ajudar que os municípios também possam atender essas comunidades. E as iniciativas sociais, Marco, de forma individual, ela vai muito da política de cada empresa. Nós, como Sopesp, nós apoiamos, obviamente, que a gente tenha cada vez mais iniciativas, mas eu acho que a gente está muito bem amparada, nós temos um leque de alternativas que contempla as mais variadas organizações que demandem de ajuda, de apoio dos operadores portuários. Então, acho que a gente está muito bem baseado e eu diria que a gente precisa manter esse tripé. É um tripé de, primeiro, manter o emprego, esse emprego gera economia, gera renda, segundo, a nossa atividade ajuda na gestão dos municípios e um terceiro tripé seria a questão das iniciativas individuais de cada operador, de cada terminal com relação ao apoio às comunidades ou algum grupo que precise mais especificamente de apoio. Fabrício, um dos efeitos colaterais da pandemia foi obrigar os profissionais e empresas a reverem o modo como trabalham, rever processos, mudaram conceitos e assim por diante. Na sua avaliação, o que muda na atividade portuária? Quais as consequências da pandemia, os efeitos da pandemia no trabalho portuário em si aqui em Santos? Marco, as empresas descobriram que parte da sua força de trabalho, dos seus colaboradores, dos seus trabalhadores podem desempenhar o mesmo papel que desempenhavam anteriormente no seu escritório, no seu local de trabalho em casa. Então, acho que, primeiro, essa é uma grande mudança, uma mudança tanto para as empresas como para os trabalhadores. Aqueles que não é o chão de fábrica, aqueles que não estão na operação direta, aqueles que estão, que são responsáveis pela parte da burocracia, seja nos terminais, em outros setores da economia, há uma descoberta de que é possível uma parte desses trabalhadores ficar em casa, porque isso desonera alguns custos, que é importante. Eu, particularmente, estou falando com você da minha casa, eu não tenho ido no escritório desde março quando começou a pandemia, e meus clientes sabem disso, que é possível estar fazendo todo o nosso trabalho de consultoria, que nós fazemos aí com vários clientes, a partir da videoconferência, a partir do home office. Então, isso é uma descoberta e que tem ajudado, inclusive, na pandemia, na questão de não aglomeração. Cada trabalhador que fica em casa é um a menos dentro de um ônibus, dentro do coletivo, dentro de aglomerações, que isso ajuda muito e fundamental. É uma das recomendações do OMS para mitigar os efeitos da pandemia. Então, acho que esse é um primeiro aspecto. Agora, no setor portuário, o impacto é pequeno. Por quê? Porque o grosso dos trabalhadores está na operação, e na operação não tem jeito, eles têm que estar presentes. Então, acho que todo o trabalho de ajudar o trabalhador a ter a capacidade de chegar ao seu trabalho, de ter condições de trabalho condizentes. O Regis até acabou de confirmar que em Santos não teve nenhum ponto, nenhum surto de pandemia. Então, isso mostra que o resultado dos cuidados foram importantes. Agora, o Regis toca num ponto que é fundamental para o desenvolvimento da economia local e, por que não dizer, nacional. O setor portuário deu uma grande contribuição que, ao não parar, não desempregou. Esse é o primeiro ponto. E, ao não parar os investimentos, ele, pelo contrário, ele gerou emprego. O estudo que nós fizemos aqui na Agência Porto, a gente identifica o seguinte, para cada 1,2 milhões de valor adicionado de riqueza produzida no setor portuário, isso gera dois empregos diretos gera sete empregos indiretos e gera nove empregos no efeito renda. Então, só para quem não entende de economia, é o seguinte, quando eu adiciono um valor, quando eu consigo produzir riqueza no setor portuário, então, eu emprego duas pessoas diretamente dentro do porto, eu consigo, por conta de prestadores de serviços que estão dentro da cadeia de serviços portuários, eu emprego mais sete trabalhadores, eu gero mais sete empregos, e esses dois, o emprego direto e o emprego direto, eles consomem, e ao consumir, ele gera o efeito renda, é o açougue, é o supermercado, é o cabeleireiro, então, tudo isso é fundamental para que a gente tenha uma retomada da economia, a retomada do crescimento econômico, a retomada do crescimento do PIB local vai gerar esses empregos, tanto diretos como indiretos, como o chamado efeito renda, qual é a grande trava para que a gente não cresça hoje, é a pandemia, como disse bem o Regis, e a gente lamenta, mas o setor de serviços, e eu falo restaurante, eu falo a manicure, eu falo o shopping, eu falo toda a parte de serviços propriamente dito, está muito afetado, ainda não voltamos a consumir serviços, ainda é muito precário esse consumo, é necessário vacina, é necessário a imunização, porque sem isso não tem milagre, a economia vai continuar patinando a despeito do Porto estar fazendo o seu trabalho, fazendo o seu papel. Regis, repite a pergunta para você, do ponto de vista do operador portuário, quais os principais ensinamentos que a pandemia deixa? A gente pode esperar mais investimentos em tecnologia da informação, por exemplo? Marco, eu acho que sim, eu acho que a pandemia nos trouxe um grande ensinamento, a gente vem no histórico de que capital, trabalho, sempre há uma distinção, mas se nós não tivéssemos nos organizado, capital e trabalho, tivéssemos agido em conjunto, eu acho que nós teríamos uma dificuldade maior, então, essa união dos atores envolvidos na atividade portuária, quer seja os operadores, os sindicatos dos trabalhadores, que foi fundamental para que a gente também pudesse nos organizar, as autoridades portuárias, as outras autoridades intervenientes, se nós não tivéssemos essa união nesse... Olha, temos que organizar a vida aqui de todo mundo, como é que a gente faz para que a gente possa superar esse desafio, então, esse alinhamento estratégico foi fundamental para que a gente pudesse superar o Covid, então, acho que essa é a grande lição, Marco, que a gente sai do Covid. Com relação à questão tecnológica, eu acho que esse é um caminho que a gente tem que se preparar e cada vez mais estar preparado. Nós vemos novas tecnologias entrando todo dia, principalmente de novos equipamentos, equipamentos que nos permitam fazer movimentações cada vez maiores e aí são tecnologias que podem estar vindo do próprio país ou também podem estar vindo de fora do país e eu acho que a gente tem um desafio grande, Marco, no final do dia de preparar o trabalhador para isso, né? quem vai ser o futuro operador desses equipamentos? Então, acho que há uma responsabilidade nossa, um desafio grande do nosso lado, né? Como operadores, como Sopesp, como sindicato, de primeiro, identificar quais são essas demandas tecnológicas, quais são os novos equipamentos e qual é a mão de obra que a gente precisa para esses equipamentos, além de que como preparar essa mão de obra, né? Então, envolver os atores que nos ajudam a preparar a mão de obra e aqui na Baixada nós temos entidades específicas para isso e fazer esse alinhamento estratégico também de preparar o profissional do futuro, né? Há uma preocupação grande do nosso lado no sentido de como que nós vamos cada vez mais atrair cargas, né? A atração de carga é a geração de emprego direto. Sobre isso, explicou muito bem essa correlação, ou seja, para cada carga que a gente movimenta mais existem nove empregos sendo gerados, dois diretos na atividade portuária e sete indiretos na atividade portuária. Isso é renda para os municípios da Baixada, Santos, Guarujá, Cubatão, enfim, Praia Grande, São Vicente. Todo mundo acaba sendo beneficiado com isso, né? Então, a nossa preocupação é como é que nós vamos preparar esse trabalhador, estamos alinhando isso com as entidades de desenvolvimento e aprendizagem aqui da Baixada para que a gente possa rapidamente operar esses novos equipamentos e capturar essas novas cargas que tem previsão de chegar aqui nos portos da Baixada no futuro bem próximo, tá? Regis Gilberto Prunza, presidente do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Agradeço muito a sua participação, espero contar com o senhor e outras oportunidades. Regis, obrigado, bom dia. Bom dia, Marco, obrigado a você, obrigado a Fabrício. Fabrício Pierdomenico, consultor portuário, economista, obrigado por avisar que o meu microfone está desligado, Fabrício, obrigado, bom dia e até uma próxima oportunidade. Bom dia, Marcos, bom dia, Regis e bom dia aos nossos telespectadores. Obrigado aos dois e um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. Eu quero lembrar que essa transmissão que agora é ao vivo, ela fica permanentemente armazenada na nossa página no Facebook, no canal Orla TV no YouTube e também no portal jornaldaorla.com.br. Convido você a seguir o Jornal da Orla nas redes sociais e acompanhar o portal jornaldaorla.com.br que tem atualização em tempo real e também a edição impressa que circula aos sábados. Obrigado a todos e até uma próxima.